E aí, tu contou pra nós que tu foi buscar como estudar. YouTube, correto? Sim. Foi no YouTube, tá? E aí, conta pra nós, como é que foi? As minhas técnicas que eu aprendi foi o Pomodoro. É que me ajudou, né? O Pomodoro é legal. Só que aí já veio aquelas partes, como fazer um resumo bem elaborado, aí fazer resuminho bonito, fazer flashcards, que na época eu tentei fazer, mas não deu certo. Fazer mapa mental. Aí o mapa mental começou a fluir um pouco, mas também, em relação às outras coisas, eu não fluía de jeito nenhum. E o teu livro emocional? O teu livro emocional melhorou? Não. Tudo muito mal. Então vamos lá, vamos entender aqui o que é bem importante. Ano passado, 2019, tu tinha uma forte, uma pequena ali, visão que tu não sabia como estudar, tu tava seguindo um método ali, as cegas, e você não sabia como estudar. Você via videoaula, mas não guardava o conhecimento. Isso que é o importante pra nós, né? Não importa se o professor contou lá da filha dele, da tia dele. Eu vou trazer um artigo de professores que fazem isso. Fizeram um estudo de professores que falam dessas informações sedutoras. Porque se eu começar aqui a contar da minha tia, da minha mãe, alguma coisa, vai seduzir as pessoas. Vai chamar a atenção delas, né? Os neurocentistas chamam de informações sedutoras. E aí eles fizeram um estudo e mostraram que os professores que usam esse tipo de informação no meio da aula, que a maioria desses cursinhos fazem, né? Esses cursinhos baratinhos, eles jogam essas informações sedutoras no meio da aula pra chamar a atenção do aluno e pro aluno achar que é uma aula legal. Esse tipo de coisa prejudica o desempenho cognitivo do aluno. Então aquele aluno que tem uma estratégia de estudo mais raiz, mais prática, ele tem um resultado melhor do que aquele aluno que tem esse tipo de aula sedutora. Bem interessante esse estudo científico feito na Alemanha, tá? No Instituto de Psicologia da Alemanha.